E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor. Temos também nossas redes sociais, o link está na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo que rola o nosso Tricolor. Assim que chegar a 280 mil inscritos aqui no nosso canal, vamos sortear mais uma camisa personalizada do nosso Tricolor. E como todos já sabem, neste domingo também o São Paulo enfrenta o CSA no Morumbi e com isso pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Para essa partida, Cuga também terá um time inédito na competição, já que Daniel Alves, Hernanes, Pato e Pablo também não atuaram juntos ainda na equipe do São Paulo nessa temporada. Cuga terá também todo o seu elenco à disposição para esse duelo, já que todos os jogadores que estavam no refiz, menos João Rojas, estão à disposição do treinador e com isso ele vem com força máxima. Com isso também Daniel Alves, que atuava pelo meio campo da equipe do São Paulo nas últimas rodadas, deve atuar também como lateral, que é a sua função de origem. Já Hernanes, também que está liberado pelo departamento médico do São Paulo, deve ser titular no meio campo da equipe do nosso Tricolor. O único atleta também, galera, que deve atuar em apenas meio período e nessa partida é o atacante Toró, que demorou um pouco mais em sua recuperação. A boa notícia também fica pelo setor defensivo da equipe do São Paulo, já que Bruno Alves está confirmado e como titular nessa partida ao lado de Arboleda. Vale ressaltar que Bruno Alves não atua, galera, três rodadas. Mesmo período também que a equipe do São Paulo caiu de rendimento ainda na competição. Cuga, galera, também não terá à disposição Igor Vinícius e Hudson, também ambos os jogadores, em sofreram o terceiro cartão amarelo e foram suspensos para essa rodada da competição do Brasileirão. Com isso aí, galera, o treinador também deve vir à campa com o que tem de melhor, com Thiago Volpe no gol, Arboleda e Bruno Alves na defesa. Tenho certeza que a torcida do São Paulo ficou muito feliz com o retorno de Bruno Alves, Reinaldo e também Daniel Alves na lateral direita. Com isso aí também o torcedor fica ainda mais feliz do atleta atuar na sua função de origem. Com Tietchan e Liseira aí como rolante da equipe do São Paulo, com Hernanes aí pelo meio, Everton e Anthony, galera, também atuando nas pontas. E Pablo aí também com o atacante da equipe do São Paulo. O Cuca pode sacar, galera, Everton também dessa partida e colocar, desculpa, Alexandre Pátria na ponta, sendo também o terceiro atacante da equipe do nosso tricolor. O São Paulo, galera, está na quinta colocação da competição e tem tudo aí para dar uma nova arrancada, né, galera, nessas próximas rodadas. E também, quem sabe, lutar pelo título da competição, onde se encerre também o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E uma última informação, galera, que vale deixar claro para o torcedor também é que Jonathan Gomes não deve atuar contra a equipe do São Paulo, já que o jogador tem contrato com a equipe do nosso tricolor e o São Paulo não permite do atleta atuar, né, galera, contra a equipe do nosso tricolor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da informação. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre esse assunto, se inscreva aqui no nosso canal. O que você achou aí também dessa escalação da equipe do São Paulo? Será que Cuca realmente vai escalar esse time ideal aí do nosso tricolor e surpreendendo essa partida? Então deixa a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva aqui que sempre temos informações atualizadas do nosso tricolor. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!